Olá pessoal, aqui é o Alemão do canal Sul Armado e hoje eu venho trazer para vocês aí a minha opinião de qual é a melhor pistola do Brasil. Lembrando vocês que essa é minha opinião, então vou dizer o porquê que eu acho que essa pistola é a melhor pistola do Brasil, em custo-benefício, em tudo. Lembrando, de novo, minha opinião. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma pistola em Bell, modelo M911A1, que é um modelo clássico da M911, sem nenhuma alteração no projeto. Bom, por que eu acho que essa pistola é a melhor pistola do Brasil para quem vai comprar a primeira arma, até para quem já tem armas, por que que, na minha opinião, é a pistola mais custo-benefício, o que mais vale a pena você ter no Brasil? Bom, em primeiro lugar, ela é uma M911, é uma das armas mais testadas no mundo inteiro, projeto consagradíssimo, participou de quase todos os eventos bélicos do mundo aí, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, enfim, um dos maiores eventos bélicos do mundo, ela estava lá. Segundo, tu vai ter uma arma extremamente colecionável, que se não é a pistola mais famosa do mundo, com certeza é uma das, uma das armas mais famosas do mundo, que se não é a mais famosa do mundo, né? Bom, a M911 começou, ela surgiu quando em 1900 e... 1900 e tralala, os soldados estavam tendo uma dificuldade na Guerra do Golfo, na Guerra do Golfo não, na Guerra das Filipinas, que os soldados inimigos, eles acabavam por usar muita droga, né? E acabavam sentindo muita dor, aí eles precisavam de um calibre mais eficaz e de um recarregamento mais rápido também, né? Que na época se usavam os revólveres. Bom, em 1916, começou os testes da... 1911, John Monses Brau junto com a Colt, foi quem projetou essa arma, né? E... Começados os testes, isso em 1906. Em 1910, de 1906 a 1910, testando esse armamento, em 1910 foi o teste final. Como é que foi feito esse teste final? Foram dados 6 mil disparos com uma única pistola. Nesses 6 mil disparos, quando a arma tava esquentando muito, quando a arma tava esquentando demais, eles enfiavam ela dentro de um balde de água pra resfriar e continuavam atirando. E esse foi o teste final dessa pistola, 1911, e nesses 6 mil disparos não houve qualquer tipo de pane, falha ou algo do gênero. Em 1911 ela foi adotada pelo exército americano e outras forças. E a pistola foi adotada, acabou por ser adotada, quase que no mundo inteiro. Quase todo fabricante de pistolas, se não todo fabricante de pistolas, fabrica esse modelo da 1911, com exceção da Glock, óbvio, né? E... Até hoje essa pistola tá em serviço em muitos países, em muitas forças militares, essa pistola ainda está em uso. Bom... Dito isso, sobre a pistola 1911, vamos falar um pouco da Embel agora. A Embel, pra quem não conhece, ela é uma estatal e ela usa aço forjado a frio em todas as peças, não é só no cano. Existem três fabricantes no mundo que fabricam as armas em aço forjado a frio, e a Embel é uma delas. E... Mais um diferencial da Embel é que todas, todas as peças delas são feitas em aço forjado a frio. Cada travinha dela, cada mecanismo dela, cada peça dessa arma é feita em aço forjado a frio. Ah... Um pouco de história da Embel também. A Embel já produziu pistolas sobre... Sobre a chancela da Colt. Ah... Produzia pistolas pra Springfield americana, renomada fábrica de armas Springfield. Ah... A Embel vendia lá, enfim, peças, cano, ferrolho, a armação. A Springfield chegava lá, botava o nome dela lá. E tem várias pistolas Springfield sendo vendidas lá nos Estados Unidos, ou foram vendidas nos Estados Unidos. Ah... Que a gravação no ferrolho na armação vinha ali. Springfield, Made in Brasil e Embel. Ou seja, é uma arma renomada, ah... Mundo afora, e é a nossa Embel que fabrica. Bom, vamos falar um pouco da arma em si agora. Essa aqui é uma arma que pesa um quilo, um quilo e pouco, desmuniciada. Ela tem um carregador monofilar, monofilar. O que que quer dizer isso aí? Pro pessoal que é leigo. Carregador bifilar, fica uma munição ao lado da outra. Isso aumenta a capacidade, consequentemente aumenta o tamanho da arma também. O monofilar fica uma munição em cima da outra. Esse carregador aqui, monofilar, filar, ele é mais confiável que o carregador bifilar. Não tô dizendo que o carregador bifilar não é bom, porque sempre tem o pessoal do Mimimi, né? Eu não tô dizendo que o carregador bifilar não é bom. Não tô dizendo que o carregador bifilar apresenta falhas ou algo do tipo. Eu tô dizendo que o monofilar, ele é mais confiável sim que o bifilar. A capacidade dela é 7 mais 1. Como eu falei, o projeto clássico sem nenhuma alteração. O sistema dela, pra quem não conhece, aqui é uma munição de 45. O sistema dela é de ação simples. A arma tá fria, tá pessoal? O sistema dessa arma é de ação simples. Com ação dupla, ou dupla ação, ela não atira e nunca vai atirar. Com o cão armado em ação simples, aí sim ela faz o disparo. Mas reparem que ela não vai disparar agora, porque eu não estou empunhando o biverteio, que é uma trava de segurança dela. Eu tenho que tá empunhando a arma pra aí sim ela disparar. Então, as duas únicas travas que a arma tem. A trava de empunhadura, o biverteio, e essa trava aqui. É as únicas travas que ela tem. Mais nada. Ela não tem trava de percussor, ela não tem mais nada. É apenas essas duas travas aqui. O jeito mais usado de portar uma 1911. Cão puxada atrás, travada. Puxou, só destrava e aperta o gatilho. Esse é o jeito mais usado. Bom, ela é uma pistola de dimensões grandes, ela é uma pistola com full size, né, tamanho de serviço. Só que ela é uma pistola extremamente confortável de se portar, porque ela é muito fina. Por causa do carregador monofilar, ela é uma pistola fina, é uma pistola boa de se portar, que vela bem. Eu gosto bastante de se portar essa arma. Bom, o que mais que eu tenho pra falar? É uma pistola que, resumindo, extremamente confiável, calibre 45. Um baita de um calibre pra defesa. Uma arma histórica, extremamente colecionável. E, na minha opinião, é uma questão de gosto. Eu acho uma das armas mais bonitas já fabricada. E, resumindo, é isso aí. Tu vai ter tudo em uma pistola só. Tu vai ter uma arma extremamente histórica, extremamente colecionável, extremamente confiável, com um calibre extremamente eficaz, com um fabricante de excelente qualidade. Qual é o ponto positivo nela? A demora. Quando tu vai comprar uma Imbel, numa loja, não é igual tu comprar uma Taurus. Pelo menos aqui no Sul é sim. Tu vai ali, se a loja não tem a Taurus que tu quer, tu compra e em 15 dias tá aí a arma. A Imbel, dificilmente tu vai só achar um lojista que tenha a pronta entrega. Tu vai fazer a compra e vai levar ali 3, 4, 5 meses pra vir em uma arma. E daí tu junta esses 5 meses aí com mais o processo de emissão do craft e coisa e tal, se vai um bom tempo. Então, pra mim, o ponto negativo é a demora. É a demora pra te conseguir comprar um Imbel. Pra te pegar lá na mão desde a da hora que tu faz o processo até tu pegar lá na mão. Se o lojista não tiver a pronta entrega, que aqui no Sul é uma coisa quase impossível, demora. Demora bastante. Quanto muita gente falar, mas é uma pistola toda em aço aí. É uma pistola pesada. É uma pistola pesada. É uma pistola que tem acho que 1,3 kg desmuniciada. Uma coisa assim. Não vou afirmar com certeza pra vocês. Mas isso se resolve com um coldre bom e um cinto. Um cinto bom, um coldre bom. Tá resolvido o problema do peso, né? Praticamente anula o problema do peso. Quanto a volume pra portar, é uma arma que tu não vai portar na frente, na parte da frente da cintura, né? A não ser que fique o tempo todo em pé. Porque se tu colocar lá na frente da cintura é muito difícil tu sentar, se tu dirigir. Mas agora usando ela na lateral do corpo, eu acho extremamente confortável portar ela por ela ser bem fina mesmo, né? e a pegada dela também da monofilar eu prefiro a pegada dela a empunhadura dela do que da bifilar eu prefiro mil vezes a da monofilar e é isso aí pessoal acho que eu não me esqueci de nada vou mostrar pra vocês como é que ela vem na caixinha né? ela vem nessa casezinha aqui aqui dentro vem um CD vem a garantia aqui é um CD com manual em PDF aqui vem o teste de tiro que eles fazem na fábrica lá vem um alvo aí todo furado aqui vem uma escovinha pra limpeza a escovinha pra limpeza uma haste pra te aparafusar nela dois carregadores sobressalente e um inserido na arma uma case até de gostei da case assim de muito boa qualidade eu esqueci de falar pra vocês também essa aqui é uma arma extremamente customizável pessoal que pratica o tiro esportivo apesar de o calibre 45 ser um tiro meio caro é uma arma extremamente customizável tu faz o que tu quer com a 1911 os atiradores adoram essa arma tu pode comprar peças importadas STI Wilson Combat e muitas delas são plug play tiram uma coloca a outra ou requer uma mínima adaptação então é muito fácil de tu customizar essa arma de tu fazer essa arma virar realmente uma obra de arte como diria nosso querido Samuel coach pode fazer virar ferrari das pistolas nessa arma facilmente bom pessoal vou colocar agora um video dando uns tiros com ela para vocês verem como ela tira se bem que o vídeo não ficou muito bom mas está aí o vídeo para vocês uma besteira alguma asneira questão das datas dos eventos vocês me perdoem que eu estou fazendo esse vídeo meio que de cabeça improvisado e não estou com saco de ficar editando vídeo procurando então se eu falei alguma bobagem alguma besteira vocês por favor me desculpem e por favor me corrijam também é uma outra coisa que eu acho que vai dar tem muito faboy que eu acho que vai dar muito mim também pessoal falando também da da pt92 que também é uma arma histórica projeto da beretta né que se eu não me engano foi em 1986 a 1911 foi substituída pela beretta em grande parte do exército americano só que a pt92 ela não é o projeto fiel ela tem várias modificações ela não é o projeto fiel da beretta a principal modificação dela que eu não gosto a beretta a trava dela e o desarmador do cão da beretta é aqui em cima no ferrolho e ele só tem dois movimentos um movimento está destravada e no outro movimento tu trava a arma e ela já rebate o cão automaticamente na beretta na taurus não essa trava saiu aqui de cima e veio aqui para baixo e com três movimentos para cima travada para baixo destravada e o decóquer desarmador do cão é para baixo então tem um movimento a mais mudar a posição o que acontece com muita gente na pt92 pessoal que costuma ter essa empunhadura empunhadura aqui acaba acionando o decóquer então ela não dispara porque tu acaba acionando o decóquer nessa empunhadura aqui e realmente eu não entendi o porquê eles tiraram que eles tiraram a trava simples daqui do projeto que eles tem o projeto beretta tiraram a trava aqui de cima onde não atrapalhava em nada com um mecanismo simples destravada e travada já rebate o cão para botar para baixo com três movimentos e o decóquer para baixo que no tu empunhar a arma muitas vezes tu acaba acionando o decóquer então já não é mais o projeto fiel da beretta e essa aqui é o projeto fiel da 1911 então tá pessoal como eu falei se eu falei alguma besteira aí vocês por favor me perdoem que eu estou fazendo vídeo meio que na correria que faz muito tempo que eu não gravo de novo espero ter ajudado alguém um abraço e até o próximo vídeo